O Rafael Ferreira comentou, revendo a série que eu te espero o lançamento da próxima semana, no take sempre há um ataque e pessoas morrem e aparece o dobro de pessoas chegando na cidade. No episódio 1 morre mãe e filha e depois o pai na caixa, justo quando chega a Tabitha e sua família, junto ao carro preto, somando um total de 6 pessoas. No fim da primeira temporada, após o ataque ali na casa colônia, deixam 14 mortos e chega o ônibus com 28 ou 26, não lembro. Achei no mínimo curioso. Achei curioso também, não sei o que dizer sobre isso, mas gostei do seu ponto aqui e talvez isso possa ecoar nas próximas semanas. E outro comentário do FBEC, ele comentou assim, a cidade tá em loop. No final todo mundo morre e o Ita será o próximo Victor pra começar o próximo ciclo, mas também sem memórias. Os moradores serão os próximos mortos-vivos, o Victor vira um menino de branco, o menino atual era o Christopher e puff, tipo, a teoria mais doida que eu já li até agora. Mas ao mesmo tempo, se tratando de From, tudo é possível. Mas eu gostei que as pessoas estão indo bem adiante nas teorias, sabe? Estão saindo da previsibilidade, porque é cada teoria nova que eu tô lendo que eu tô ficando, tipo, Mano, eu não pensei por esse lado e eu tô gostando de ler isso. Eu aposto que as nossas teorias vão ser até melhores do que a própria resolução da série. Mas eu tô esperançoso pra ver o que vai acontecer no final de toda essa doideira. E hoje estou aqui para mais um vídeo de saque de From. O vídeo anterior eu falei sobre o episódio 5, fui um pouco julgado por algumas pessoas, apoiado por outras pessoas. Acho que, assim, From, gente, não é uma série que você vai estar aqui no vídeo pra ouvir a sua própria opinião. Os vídeos que eu, pelo menos, faço são pra gente discutir opiniões diferentes. Tanto que eu trago esse vídeo aqui com pessoas teorizando coisas diferentes, porque eu acho que a opinião de cada pessoa é diferente, teoria de cada pessoa é diferente. E tá tudo bem você gostar, você não gostar. É isso, sabe? O que From tá fazendo é colocar muitos diálogos e muitas tramas ali de drama dos personagens. E eu acho isso fantástico. Eu gosto de personagens sendo bem desenvolvidos. Mas também o mistério tem que ser uma coisa que caminhe. Mas eu tô percebendo que desde o terceiro episódio, as coisas só estão focando no drama dos personagens. Desenrolar os personagens em vez de focar também no mistério. E isso não me faz desgostar da série. Em momento algum eu falei que eu não gostei do quinto episódio. Eu só falei que eu achei ele o mais fraco dentre todos do que a gente já viu. Mas eu tô amando a série. Achar fraco é muito diferente de não gostar. Uma coisa que From tá fazendo muito é colocar muito diálogo pras pessoas interpretarem. Coisa que, pelo visto, as pessoas que julgaram o meu vídeo anterior não tão fazendo na vida real. Interpretar o que eu tô falando. Então, ser fraco é diferente de ser ruim. E é assim que eu começo esse vídeo de saque de hoje. Eu separei algumas coisas bem legais pra gente conversar. Algumas teorias malucas, algumas teorias mais pé no chão. Mas aposto que vocês vão gostar de todas elas. Antes de começar o vídeo, já deixa aí o likezinho que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de From, de séries e filmes. Principalmente de coisas de terror e suspense. Fala muito sobre isso aqui. Não esquece de já deixar essa teoria. Porque eu vou selecionar algumas pro próximo vídeo de saque. Então, vai deixar as teorias aí embaixo nos comentários. A Fra Oficial tá contando uma teoria que ela tem aqui. Sobre quando a Sarah falou pra Christy. Sobre ter que matar o menino pra que eles voltassem pra casa. E ela também perguntou pra Christy se ela faria qualquer coisa pra ver a noiva dela de novo. E ela falou ali que faria. E a teoria dela é que quando alguém morre, alguém que você ama pode ir pra cidade. E no caso, quem morreu foi o irmão da Sarah. Fazendo assim a pessoa que a Christy ama aparecer, no caso, a Marielle. Até porque, até agora, a gente não entendeu o motivo da Marielle estar naquela cidade. Não faz nenhum sentido do nada ela cair naquela cidade. Então, até que isso seria um ponto aí interessante pra ser abordado dentro da premissa de Throne, né? Porque a gente não sabe como funciona a cidade. A gente não sabe como funciona a mitologia. A gente não sabe como funcionar nada. E isso poderia ser, realmente, algo a ser debatido. À medida que os episódios forem avançando. Principalmente, porque agora a Christy sabe que a Sarah tá de volta na cidade. Ela ficou puta quando ela lembrou de tudo que rolou ali na primeira temporada. Em relação a Sarah ter matado o irmão, quase ter matado o Ethan. Por conta do negócio que ela pegou, por conta da conversa das duas. Então, ela tá desestabilizada. E isso pode ser algo a ser abordado no próximo episódio. Ou nos próximos episódios, né? Gostei dessa sua observação. Agora, saca só essa teoria da Vânia. Que é uma das minhas favoritas. Porque isso abriu meus olhos pra uma coisa que eu não tinha notado tanto. Eu tava começando a notar no episódio anterior. Quando eu comentei sobre as criancinhas. Vocês viram o vídeo anterior? Vocês sabem quando eu comentei isso. Mas, olha só. Ela fala, nesse episódio, me pareceu que acreditar em alguma coisa pode salvar a sua vida. Os amuletos que eles colocam nas portas podem não ter poder. O poder pode estar em acreditar nesses amuletos que eles vão proteger essas pessoas. O famigerado placebo, né? Vamos falar a verdade. E isso explica o que aconteceu no episódio 5. Com o Randall lá no ônibus, né? Porque ele acreditava que ele era mais forte que os monstros. Ele bateu de frente ali com os monstros, né? Cara a cara. E por ele acreditar em si mesmo, ser egocêntrico. Isso é uma coisa que eu digo, tá? Ele acabou meio que afrontando os monstros. É como se as criaturas devorassem as pessoas com suas vulnerabilidades. A partir do momento que você mostra ter fé em algo, nem que seja em si mesmo, você se torna desinteressante por se tornar forte pra eles. E essa teoria dela corrobora com a parte ali que a gente vê do Ita enfrentando a Sarah. Falando que ele tem que enfrentar os medos dele, coisa que tava no livro favorito dele. Então ele bateu de frente com a Sarah, mostrou que ela era um monstro, mas que ele tava ali cara a cara tentando enfrentar ela. Você tem que enfrentar seus medos, não se esconder deles. E essa sua teoria conversa muito com o que a gente tá vendo na série. Realmente a gente não sabe se tem poder mesmo nesses tais talismãs. Ou se o Boyd, que foi a primeira pessoa que encontrou, sentiu que o talismã poderia ser uma certa proteção. Porque os monstros passaram por ele quando ele tava ali com o talismã. E ele acabou incondicionalmente ali, meio que inconscientemente, tentando fixar a confiança dele no talismã. Fazendo assim o talismã se tornar pra todos, depois que ele levou pra todo mundo ali na cidade, uma coisa de proteção. Então, dependendo assim, se eu falo pra você, esse celular aqui vai te proteger de todo mal. Dependendo da sua crença, pode ser que você acredite. Dependendo de quem te fala, pode ser que você acredite. Então a pessoa mais sábia, uma pessoa que fala, eu sobrevivi por conta desse talismã. Essa pessoa provavelmente vai mostrar pra todos os outros que estão assustados, que aquele talismã pode ser um item pra te proteger. Nossa, isso faz muito sentido na minha cabeça. O efeito placebo é comprovado, existe, e dentro dessa mitologia da série. E acabaria também com toda aquela vibe de mitologia nórdica que a gente tava criando, de mitologia celta, enfim. Eu gostei, porque saiu um pouco do que a gente já tava pensando até então. Então, nossa, boa teoria, Vânia. Vocês concordam? Eu acho que muita gente vai discordar, porque eu sei que o povo quer coisa sobrenatural, quer isso, quer aquilo. Eu entendo vocês. Mas eu acho que essa daqui também é uma boa teoria, fala a verdade. Coloca nos comentários o que vocês acharam dela. Agora chegamos na teoria do Vinícius, que é focada mais nas crianças que a Tabitha tá vendo. E ele diz que essas crianças são descritos como crianças da floresta. E eles são seres espirituais que possuem disposição pra brincadeiras. Eles têm um senso de humor um tanto perverso. É a Tabitha que o diga, né? Passar a mão nela ali, ela ficou toda cagada. Aposto que ela se mijou. E elas são invisíveis pra todas as pessoas, exceto para aquelas que por algum motivo são lotadas de uma sensibilidade para o paranormal. No caso, eu lembro que a Tabitha falou que eu via ali o bebê dela chorando depois que ele morreu. Hum, eu acho que pode ser um pouquinho. Faz sentido o que você acabou de falar. A Tabitha realmente pode ter uma conexão com o paranormal. Assim como a própria Sarah também pode ter. O Eldin também pode ter. E seu habitat é o interior de árvores no coração da selva. O George Bunyan, não sei se é assim que fala, agem de forma arbitrária. Por vezes eles ajudam pessoas perdidas na floresta a encontrarem o seu caminho de volta pra casa. No caso, essas crianças eu acho que podem ser as pessoas que encaminhem esses humanos pra, sei lá, tentar sair dessa cidade. Então eu sinto que quem vê as crianças é dotado de algum poder pra ajudar a todos ali naquela cidade. Mas pra ajudar, eles tem que abrir a boca, eles tem que se comunicar. Coisa que não tá acontecendo. A Tabitha, por exemplo, eu acho que vai ser uma peça-chave pra ajudar todo mundo na cidade. Mas ela precisa abrir a boca primeiro. E a gente sabe que essas crianças no episódio anterior, tavam falando olá pra Tabitha. Quando eles tavam falando ali aquela palavra que não tem significado, né? Falei até no vídeo anterior sobre isso. Mas eles tavam falando olá, tipo olá, sabe? E ou oi, né, pra Tabitha. E passaram a mão nela. Eles não queriam o mal dela. Eles só queriam realmente fazer, tipo, oi, você tá vendo a gente? Eu tô vendo que você tá vendo gente? Que da hora! Então achei legal. Tô gostando da linha de raciocínio que vocês estão tendo a cada nova semana. E saca só essa teoria ótima do Mariano em relação ao Christopher. Ele disse que aquele símbolo que o Jade tá vendo pode servir pra manipular a pessoa que tá vendo o símbolo. E por isso o Christopher talvez tenha ficado louco. Talvez o boneco feio na caverna dos monstros que a gente viu lá no começo da temporada seja o Christopher. E isso pode explicar o medo do Victor daquele boneco. Porque se você conectar o Victor falando que o Christopher fazia todos rirem, isso pode conectar o boneco ao Christopher. E aí já tem até outra teoria que complementa essa teoria. Onde o Zai comenta que talvez o Christopher fosse o ventríloco. E usasse o boneco pra se apresentar e animar as pessoas da cidade. E talvez o Victor ficou com medo do boneco porque ele lembrou do Christopher e lembrou do que aconteceu lá no começo, lá quando as pessoas morreram, quando os pais dele morreram, todo mundo morreu. Faz muito sentido. Imagina se tiver conexão com o Christopher e o boneco. E até mesmo o boneco for alguma coisa amaldiçoada que o Christopher levou pra aquela cidade. Sei lá, eu acho que pode ter muitas coisas em relação até a esse próprio boneco que apareceu, a gente não entendeu muito bem. O Jade viu o símbolo e também viu o boneco. E o Victor viu o boneco e ficou com medo. Tá tudo ligado. Provavelmente é o Christopher. Espero que ele desenvolva isso nos próximos episódios porque eu gostei muito dessa teoria. E agora, pra finalizar esse vídeo, o Ricardo trouxe vários pontos que eu acho legal a gente debater. E talvez se você souber alguma das respostas, você pode colocar nos comentários. Ele começa dizendo, um ótimo vídeo, Matheus, a frustração é quase geral e o motivo é simples. Throne chamou atenção por conta da pegada de terror e suspense. Mas acaba que a história desacelerou. Eu também acho que desacelerou um pouco. Não acho ruim, mas acho que realmente precisava de mais emoção. Daí ele trouxe alguns pontos que ainda não foram revelados e que estão em aberto. E tem mais pontos do que ele colocou. Mas eu acho que esses daqui são os principais. Se eu for falar mais pontos aqui de Throne, a gente vai ficar aqui em uma eternidade. Primeiro, a árvore caída na estrada e os corvos voando. Algum significado ou apenas um sinal de que a partir dali não tem mais gente? Até agora realmente não deram significado pra essa tal árvore, né? E ainda mais pros corvos. Agora a segunda, as criaturas noturnas. Até agora só sabemos que dormem embaixo da cidade, que são imunes a tiros, conhecem os moradores. Algo a mais? Acho que não. Realmente a gente tem que testar no próximo episódio se eles são imunes ao fogo. A gente não sabe disso. Vamos descobrir talvez se o Randall for perspicaz e atacar fogo neles. Espero que aconteça. Três, sinal de celular, rádio, TV, energia que não ligue em nada. Então, realmente, né? Abordaram muito isso. Se você tentar conectar com outras coisas, ele não funciona. Mas se você fizer uma conexão em torno da coisa que já tá conectada dentro da cidade, acaba funcionando. E aquela conexão de rádio do Jim, que fizeram na temporada anterior, até agora quase nem mencionaram. Ninguém tá indo muito atrás. O Jim até quer ir atrás, mas a dona não quer. O Boyd cagou pra ele. Ai, meu Deus, eu fiquei com uma raiva do Boyd. Quatro, a pedra que protege os moradores de onde vem. É, esse é um mistério muito grande. Na verdade, se a mitologia da série existir mesmo, né? A gente não sabe que mitologia é até então. Vai ser uma coisa interessante quando a gente descobrir que mitologia é essa. Porque talvez ela tenha uma conexão com a pedra e a gente descubra o significado da pedra, de onde vem, qual, sei lá, o povo que criou essa pedra. Que foi alguma pessoa, eu acho, né? Imagina se tudo isso é um experimento de alienígenas. Aí sim ia ser uma coisa louca, maluca. Ia ser interessante, aliás. Ia ser uma coisa que ninguém tá esperando. Eu não vi nenhuma teoria sobre aliens até agora. Ou sobre reptilianos. Agora cinco, existe alguma conexão entre as vozes que a Sarah escuta ou a voz que fala no rádio com o Jim? Aliás, alguém de fóruns observa? Que observa, a gente tá vendo que observa. Porque ele sabia da Tabitha, embaixo da casa, falou isso na cara do Jim. Então provavelmente alguém tá observando eles. Quem é? Não sabemos. Eu ainda acho que depois dessa temporada, todo o pessoal dessa cidade vai pra outro local. Ou talvez da terceira pra quarta temporada. E aí tenha novos desafios nesse novo local, com essas tais novas pessoas que estão investigando eles. Porque eu acho que tem alguém ali estudando eles, olhando eles, observando tudo que tá rolando. Talvez seja de estudo social dos próprios aliens. Eu gostaria muito que fossem aliens, eu sei. Vocês não gostariam. Mas eu amaria. Seria uma coisa, tipo, de explodir a cabeça de todo mundo. Isso ninguém espera. Agora seis. Quem é o Marty? E o tal do Farol? O que foi aquela transfusão de sangue feita no final da primeira temporada? Puts, é verdade o rolê do sangue, né? Tipo, não fez sentido algum até agora. Na verdade, o Farol, ninguém nem mencionou. Eu acho que os roteiristas vão simplesmente deixar de lado e fingir que ele não existe. Tipo, ai, o Boyd nem viu aquele Farol. Ou era CGI, tipo, o ator não viu e os roteiristas não viram. Foi o pessoal da produção que colocou. Tô sem esperança do Farol. Quem é o Marty também? Não sabemos. Talvez um dos primeiros habitantes da cidade? Pode ser. Sete. O Victor sabe um monte de coisas sobre a cidade. E aí? O cara conhece o Menino de Branco. Os caminhos debaixo da cidade. As árvores mágicas. Onde os monstros dormem. E realmente, onde isso leva a gente? Ele conhece tudo, mas ele também não abre a boca pra tentar juntar pistas. Ele não faz uma planilhinha sobre o que tá rolando. Simplesmente faz desenho. Será que os desenhos do Victor, se juntarem todos eles, eles conseguem construir a história da cidade? Coisa que até agora ninguém fez. Poderia simplesmente pegar os desenhos do Victor e juntar um com o outro. Apesar que também os desenhos podem ser uma bagunça, né? Oito. Quem é o Menino de Branco? Não sabemos nada dele até agora. Realmente, é só um fantasma que aparece por enquanto. Mas ainda, pela teoria anterior, pode ser um desses fantasmas da floresta que tentam ajudar esses habitantes a sair da cidade. Porque até agora, esse Menino de Branco só ajudou. Não atrapalhou ninguém. Então, talvez seja isso. Nove. O Eldin foi introduzido na segunda temporada pra quê? Tramas vazias até o momento são mostradas pra esse personagem. E aí? Já tá no quinto episódio e nada. É. Eu acho que ele começou a ser desenrolado a partir de agora. Porque a gente teve aquele vislumbre do lago. A gente também viu ele conversando com a Julie. E agora, a gente viu ele e a Sarah. Talvez ele vá falando a um pouco com cada pessoa da cidade até ele descobrir um propósito ali. Talvez o Victor seja a pessoa que ele precise falar. Ou o Jade. Eu acho que se ele falar com o Jade, as coisas caminham mais. Ou com o Jim. Nossa, o Eldin falar das visões dele pro Jim. O Jim falar sobre o rádio. Uma coisa pode conectar com a outra. Ele descobrindo sobre o lago. O Eldin falar. Ó, eu tive uma visão com esse tal lago aqui, ó. Pode ter alguma coisa aí. E aí, descerem no lago e descobrirem uma possível saída pra uma nova cidade. Igual eu falei do Upside Down numa teoria anterior. Seria da hora. 11. O tal do Jade. Personagem metido é o Elon Musk. Sim. É, mas eu gostei. Finalmente começaram a dar mais espaço pra ele na série. As visões dele continuam como mistério. Pois é. Mas eu acho que as visões dele até estão sendo um pouquinho mais trabalhadas do que o resto. Porque ele foi até o Victor tentar entender. Descobriu o cara da foto, que era uma coisa que era um mistério na série até agora. O Christopher. Então, pode ser que no próximo episódio desenrolem ainda mais essa trama das visões dele. Como isso pode ser importante pro resto da temporada. Tem mais mistérios. Mas vamos abster aqui, porque o vídeo tá longo. Vamos deixar pro próximo vídeo. Se você tem mais mistério, coloca aí. É, 15, 16, 17. Vai montando a listinha aí. É, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, deixa o comentário lá embaixo contando o que você achou das teorias. Não esquece de clicar no like. Se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho, que também é muito importante. E acompanha os próximos vídeos. E tentem entender. Nem sempre meus comentários precisam concordar com os seus comentários. Mas, ao mesmo tempo, é legal a gente ter um debate. Então, sempre coloca a sua visão nos comentários. Porque eu vou ler a sua visão. Vou entender pela sua perspectiva. Você pode entender pela minha. E vai ser maravilhoso. O From é muito legal, porque abre debate pra gente teorizar, pra gente conversar. E essa é a magia dessa série. Gente, obrigado pela audiência. Grande beijo pra todos vocês. E tchau. Tchau. Tchau.